Eles são um dos maiores times do futebol inglês e já venceram nove vezes o campeonato nacional. No entanto, nas últimas décadas o time caiu em um ostracismo gigantesco e parou de disputar os principais títulos, vendo seu maior rival se tornar o maior campeão incontinental do país e um dos maiores vencedores e maiores times do planeta. Mas depois de 30 anos do seu maior título recente e de quase ser rebaixado e se envolver em polêmicas financeiras, o Everton vai tentar dar a volta por cima. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Estamos aqui para fazer com que os Toffs voltem a ser aquele time de décadas atrás e voltem a brigar pelos principais títulos nacionais. E de quebra, conquiste a Europa. Tá no ar mais um, reconstruindo equipes. E antes de mais nada meus amigos, eu quero convidar a você para conhecer o patrocínio do vídeo de hoje que é a PariMet. Você que gosta de fazer aquelas betzinhas de cria, gosta de brincar, mandar aqueles prints pros amigos. Olha só a múltipla que eu fiz, então, olha só, não bateu por um. Você que gosta de se divertir com as betzinhas, a PariMet é uma casa de apostas com as melhores odds do Brasil. São patrocinadores do Chelsea, do Botafogo, do Brasileirão, é totalmente seguro, completa. E lá você tem uma promoção exclusiva pros inscritos aqui do canal, hein. Que fazendo o teu cadastro usando o meu link, que tá na descrição aqui do vídeo, e o meu cupom que é BOLS na hora do cadastro, você dobra seu primeiro depósito em bônus. Isso mesmo, se tu botar 50 vai pra 100, 100 vai pra 200 e por aí vai. Lembrando que é para maiores de 18 anos. A PariMet tem todos os principais esportes, ó. Futebol, basquete, tênis, esportes, vôlei. Tem de tudo, se você procurar aqui. E tem também todos os principais campeonatos. Aqui a gente tem, por exemplo, a lista com Libertadores, Brasileirão, Liga dos Campeões. Tem todos os campeonatos europeus, todos os campeonatos que você pensar. Vou vir aqui no Brasileirão para usar como exemplo. E a gente já tem aqui a lista dos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. E eu vou pegar aqui, por exemplo, esse Corinthians e São Paulo Clássico Paulista. Você pode fazer, por exemplo, uma múltipla, né? E ir marcando aqui, ó, os jogos que você quiser. Ou você pode escolher só um deles ou até clicar e abrir os mercados. Também tem vários mercados, inclusive alguns que abrem quando está chegando o jogo. Como escanteio, cartão, esse tipo de coisa. Aqui a gente tem, por exemplo, gols, combos, intervalos, total. É muito completa, velho. Vou vir aqui, por exemplo, numa vitória do Corinthians que joga em casa. E aí, basicamente, você escolhe o que você quer apostar. Aí vem aqui no boletim de apostas e coloca o valor. Por exemplo, 30 reais aqui na vitória do Corinthians. Lembrando, se for apostar, vai só para se divertir. Não vai nessa de ficar rico, só para brincar. Se você quiser depositar, é só vir aqui no canto alto. Tem várias formas a que ficar mais fácil para você. Para sacar também muito completo. E o mais importante, é claro, não esquece. Usa o link que está na descrição para fazer o teu cadastro. E o cupom BOLS para você dobrar o seu primeiro depósito em bônus. E aí esse bônus ajuda bastante a melhorar aí os resultados das bets. Confere a parimétrica, eu tenho certeza que você vai gostar. E eu recomendo. E aí, boleiros? Beleza? Canal dos boleiros na área. Eu sou o Oziel e seja muitíssimo bem-vindo a mais um Reconstruindo Equipes. Dessa vez, nós estamos no Everton da Inglaterra. Com um orçamento de 39 milhões de libras, que é a moeda utilizada aqui no país. E metas de terminar no meio da tabela nessa primeira temporada de Premier League. E tentar chegar nas oitavas de final da Copa. Mas, principalmente, colocar esse time nos trilhos e, em longo prazo, voltar a vencer tudo. Nós temos como principais jogadores da equipe o goleiro de seleção inglesa Pickford. Tarkovski também, um bom zagueiro. O atacante Beto, que chegou recentemente e ganhou bem aí essa posição. E o zagueiro Branch White, junto com o Naná Volante. Calvert-Lewin. E alguns outros nomes que a gente pode chamar a atenção, como o Mikolenko. Duco Rê. McNeil. A verdade é que o Everton tem boas peças. Porém, meus amigos, a gente precisa dar um trato grande nesse time ainda. Porque ainda existe muito a ser reconstruído. O time titular joga numa formação de 4-5-1. Tem uma referência do Calvert-Lewin lá na frente. Ou Beto, né? Os dois brigam por posição. No entanto, nosso primeiro ato será colocar vários jogadores à venda. Principalmente aqueles que são mais velhos aí do time. Ou aqueles que a gente viu que não vai ter tanto espaço. Além disso, alguns garotos devem ser emprestados pra ganhar experiência. E a gente vai em busca de jogadores das mais diversas posições. Que estejam aí com idade até uns 25 anos, em média. Pra que cheguem e desenvolva dentro do nosso time. Pra isso, nossa equipe de olheiros está de olho nos principais mercados europeus. E eu quero convidar você pra ficar de olho no teu like. Que ajuda demais. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. E comenta onde você quer ver os próximos reconstruídos por aqui, beleza? Em nossa primeira janela de transferências, nós tivemos muitos empréstimos, tá? Schermitt, Patterson, Welsh são emprestados. E tivemos duas vendas. O G.I.E. Sai aí pro West Ham. O Idrissa G.I.E. E também temos uma venda do Dele Alli. Sim, meus amigos. Dele Alli ainda estava no elenco, hein? Mas aí eu já perdi as esperanças nesse garoto, velho. Vai ser vendido aí pro Burn Mal. Acumula ali na faixa dos 50 milhões de libras, então, de orçamento. E nessa primeira janela, a gente escolhe fazer apenas uma única contratação. Mas é daquelas contratações que podem impactar pro futuro. A gente vai trazer um jogador que vem se destacando no futebol francês. A Cleoche. É um ponta-direito muito habilidoso, liso e bem novinho também, tá? É um jogador de 21 anos e que vem pra ser aí o futuro da posição do nosso time. Até porque quem joga por lá é o Danjuma, que é um jogador emprestado também. Então, a gente traz um cara pra ser próprio da gente. 19 milhões aí, vindo diretamente do Mônaco, com status já de titular. E o Harrison também joga pelo lado direito, né? Mas é outro jogador emprestado. Esse talvez seja um dos problemas desse time. A gente tem muitos jogadores que não são nossos aqui no nosso elenco. Então, a gente vai ter que se desdobrar um pouco com isso também. Fatalmente, a princípio, a gente vai dar prioridade pras contratações do time. Por isso, a gente já vem botando o Acleoche como o primeiro titular. E esse é o time do Everton pra essa nossa primeira parte de temporada. Na vida real, o Everton fez uma bela campanha de Premier League. Assim, média, né? Mas foi boa, apesar de ter sido punido. Vamos ver se vai valer aqui no mesmo nível. Nós, assim, chegamos ao meio da temporada inicial. E o nosso time vem fazendo uma campanha, literalmente, de meio de tabela. Estamos em nono lugar. E a gente tem aí a equipe do Everton tentando vislumbrar uma vaguinha em competição europeia. Champions League, eu acho que a gente já fica bem pra trás, né? Mas não chega a ser uma temporada ruim até aqui. Também não é boa. É verdade que nesse primeiro momento, o nosso foco é no desenvolvimento dos jogadores. E o time da gente já tá dando uma leve melhorada. Mas tem umas posições ali, como a do Coleman, que a gente já viu que o negócio tá feio. Por isso, a gente vai abrir uma certa exceção pra ela. E vamos trazer um jogador mais emergente. Um cara mais pra agora, tá ligado? Por isso, a gente vai fechar com um conhecedor da Premier League. Hector Bellerin. Conhecido como modelo dos anos 80, né, cara? Impressionante. Ele vem pra ser o lateral direito titular do time. É um jogador ali bom, né, cara? Mas também não é aquele cara que a gente vai trazer pensando em ser um craque pro futuro também. Vem pra agora e nada além disso. Vamos trazer o Bellerin aí por 8 milhões de libras. Vindo diretamente do Real Betis pra cumprir aí essa função de lateral direito. Como uma espécie de quebra galho, tá? Porque a verdade é que os nossos laterais são muito idosos. O Coleman tem 35 anos, apesar de ser ídolo. Só que ainda no mercado a gente foi em busca de uma outra posição. E aí a gente pode voltar pra essa nossa estratégia de trazer um jogador mais jovem pra desenvolver e pra evoluir aqui no nosso time. E estamos falando do meio campista Fran Beltran, que é um volante de muita qualidade, boa marcação, uma saída de bola bacana também. E vem pra ser titular absoluto do nosso time, negociado diretamente com o futebol espanhol. O Beltran chega ao nosso time pela bagatela aí de 11 milhões. Mais o jovem Garner, que é um jogador que não tava com tanto espaço e quis sair do time. Tava forçando a saída. A gente conseguiu um bom negócio aqui então. E traz um cara de 24 anos titular. Assim, com essa chegada, a gente tem mais dois nomes úteis aqui pro time. Um na lateral direita, outro na volância. Dá pra esperar aí uma performance ainda melhor dessas funções. E vamos pra reta final da temporada. Porque acho que unindo tudo isso, dá pra gente esperar um time evoluindo aí na tabela. E ao chegar no fim da temporada, meus amigos, dá pra dizer que as nossas expectativas foram frustradas, hein? Nós temos um Everton terminando agora sim. Literalmente no meio de tabela mesmo, né? Em décimo lugar. 48 pontos. Nós não melhoramos muito na tabela não. Muito pelo contrário. A gente ficou mais longe ainda de uma disputa de qualquer coisa aí. E eu diria que foi uma temporada frustrante, hein? Só não foi pior do que a do Arsenal que ficou em décimo terceiro. Vai vendo, velho. Mas a verdade é que eu achava que a gente tinha time pra ficar ali. Pelo menos naquela briga pelas sete primeiras posições e tal. Até porque a gente tem um time em evolução. E aí você pode estar pensando, mas eles foram mal na Liga porque focaram nas Copas. E aí você está completamente enganado. Porque a gente jogou aqui contra o Millwall na FA Cup. Empatamos com esse time aí. Fomos pro replay e vencemos. Daí depois a gente empatou com o Sunderland. Foi pra outro replay e perdemos, cara. A gente foi eliminado pra times de divisões inferiores. Já na Copa da Liga a gente ainda passou ali na primeira fase. Depois a gente conseguiu um resultado mais expressivo, eu diria, da temporada. Vencemos um Chelsea aí. 3x1. Por mais que o Chelsea não esteja mais na sua melhor fase, né? E aí fizemos questão de cair depois pro Norwich City. Cara, impressionante, hein? Pra você ter uma ideia, na Liga a nossa campanha foi de mais derrotas do que vitórias, cara. Foram 13 vitórias, 9 empates e 16 derrotas. É frustrante a primeira temporada dentro de campo. O mais bem colocado da gente na artilharia foi o McNeil com 15 gols marcados. E ele é porque ele é ponta, né? E a gente teve o Duco Rê com 6 assistências aparecendo ali na lista de assistências. Não sei se eu botei muitas expectativas no time, mas a verdade é que o time me decepcionou bastante. A gente tem um artilheiro sendo o McNeil, né? Que é o ponto esquerdo. E aí o vice-artilheiro é o nosso meia-armador, que é o Duco Rê. E só em terceiro a gente tem um centro-avante, bicho. Que é o Beto. E com bem menos gols do que os primeiros. A gente já vê que temos um certo probleminha ofensivo. Nas assistências, o Duco Rê puxou o bonde. E o Akioche talvez seja a melhor notícia desse time, né? A gente vê uma boa evolução dele com 6 assistências. Juntamente com o próprio McNeil e o Onanay. E aí a gente entra numa esfera que dá pra dizer que a gente pode ser um pouco mais otimista. Que sim, nós tivemos ótimas evoluções dentro do Alenco, né? Os que eu já citei aqui evoluíram bem. O Brunch White evoluiu bem também. Mico Alenco também, muito bem. O Beltran deu uma melhoradinha já. Então assim, dentro de campo não fluiu muito bem não. Mas fora dele, tecnicamente o time melhorou, tá? Como vocês podem ver aí na escalação. A gente já sobe de patamar esse time que fica ali na base dos 80 em média. E já estamos no caminho de deixar esse time mais competitivo. Precisamos agora de contratações que possibilitem que dentro de campo isso seja refletido. Nossa diretoria inclusive pensa exatamente igual a gente. E confiam de que agora sim teremos condições de brigar por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Chegar às oitavas aí da FA Cup. Só que pra isso eles disponibilizaram 45 milhões de libras, cara. Eu não sei se... Vamos dizer que isso tem alguma ligação com as punições que o Everton veio sofrendo, né? Nas últimas temporadas. Mas vamos combinar, cara. É um orçamento baixo para padrões Premier League. Mas quando nós chegamos ninguém disse que seria fácil. E não foi fácil também ter vendido um jogador que representa muito nesse time. Michael Keane sai do Everton e é vendido aí para o Trazonspo. E Calvert-Lewin. Que é ídol da torcida, dá pra dizer, hein, cara. Tem grande influência. Foi vendido ao Burnmouth aí por 13 milhões. Foi pra rival, hein. A gente também tem um empréstimo do Metcalf ali para esse time aí. Tudo isso porque precisamos de duas coisas. Fazer caixa e reforços. Essa parte dos reforços teve um pequeno impulsionamento. Que foi a volta do Malpai aí pro nosso time. Ele fez até uma boa temporada na temporada que ele tava emprestado. Então vai ser útil aí pra Elen. Nós vamos pra mais uma temporada com o Beto de centroavante. Apesar de não morrer muito de amores por ele. Mas a gente vai ter que segurar porque precisamos de reforços em outras posições. Inclusive de jogadores que eram emprestados e voltaram pros seus clubes, né. A gente deu uma desfalcada. Um desses jogadores foi o Harrison. Meia direito da gente que tava emprestado pelo Leeds. Voltou ao seu clube atual, né. O novo clube, na verdade. Ou o antigo clube. E a gente tem que trazer uma peça de reposição. Por isso a gente vai em busca do mercado aí pra contratar o ala direito Semenio. Que vem do Burnmouth por 8 milhões de libras. Jogador pra compor o elenco. Mas que traz aí a possibilidade de jogar pelos dois lados. E também um jogador que pode dar uma boa desenvolvida porque ele é novo. Tem só 24 anos. E depois disso a gente se movimenta pra fazer a grande contratação da gente nessa segunda temporada, cara. Um destaque do Crystal Palace que já vem sendo especulado em outros clubes, inclusive. Fecha com a gente. Estamos falando do excelente meia-armador Eze. É um jogador muito bom. Rápido, driblador, boa visão de jogo. Bem completo e muito novo. Vai cair como uma luva nesse time que a gente tá montando para melhorar aos tempos, né. E aos poucos ele deve ir ganhando essa função de titular absoluto no lugar do correr. Porque é um jogador de muita qualidade também. Porque a gente não pagou barato por ele, não. O custo do Eze pra vir pra gente foi de 40 milhões de libras. De longe a contratação mais cara da gente. Mas sem dúvidas nenhuma, a melhor tecnicamente em teoria. Tem 26 anos e muito ainda a entregar pelo nosso time. Já foi alocado aqui na meiuca. E aos poucos o nosso time vai ficando consolidado com um time de média 80 ou mais, né. Só o Beleirinha agora. Que como eu disse, é aquele tapa-buraco por enquanto aqui na lateral direita. Que ainda não chegou nesse status. O time fica bem mais competitivo. E eu sempre gosto de lembrar que quando a gente traz, às vezes, um jogador titular. O que era titular antes vira uma ótima peça no banco, né. Então o do correr agora passa a ser um bom meia-armador. A gente tem o C-mail também sendo bastante útil aqui no banco. E a gente vai ficando com um time reserva também bem mais competitivo. Lembrando que a gente vai pra segunda temporada só de competições nacionais. Então foco na Premier League principalmente pra gente fazer um grande ano. E com direito ao Eze, quebrando tudo. Chamando a atenção da imprensa. A gente chega no meio de temporada. Não sou eu que tô falando, hein. São os jornalistas. A gente chega em fase sensacional. Mas na prática eu vou dizer pra vocês, cara. Eu acho que eles estão muito benevolentes. A gente é só o oitavo colocado. Só que eu tenho que dizer também outra coisa. Tá acontecendo um fenômeno aqui nessa Premier League. Que a diferença de pontos do nono pro quarto colocado é de quatro pontos, bicho. Então tá tudo emboladaço. E a chance da gente ir pra Champions é real. A gente tá fazendo uma boa campanha por enquanto. Então vamos ficar ligados. Porque estamos no bolo. Virou realmente um bolo de time ali tentando essa quarta vaga. Nessa janela de transferências a gente vai ter orçamento bem limitado, né. Porque nós não fizemos nenhuma venda. Então a gente vai em busca de reforçar o nosso elenho. Para a lateral esquerda reserva a gente fechou com o Christopher Operri por 3 milhões e 400. Uma peça de 27 anos útil pra compor elenco. Bem como o próximo nome da lista que é o goleiro Chris Tensen. Tava no futebol italiano e chega pro nosso time pra compor elenco também. Pra ser uma boa sombra ali pro Pickford. E ser o nosso goleiro reserva custando aí junto a Fiorentina 6 milhões de libras. Isso sobe o sarrafo das opções que nós temos no time, né. Com mais opções aí de qualidade. No entanto, o que a gente precisa mesmo é que os titulares também continuem evoluindo. E olha, eu vou dizer pra vocês que até aqui tá dando certo, né. Nós estamos com um time titular aí bem melhor. A galera tá chegando em overs interessantes. Não é à toa que falaram do Eze, né. Tá melhorando bem. Então vamos seguir nesse ritmo. Que eu acho que grandes coisas vêm pela frente. E na hora que a gente tá nesse bolo aí de time brigando por posição. É sempre bom ter um time novo evoluindo. Pra gente se sair melhor na reta final. E é exatamente isso que acontece, meus amigos. Vamos chegando na reta final da temporada. Onde nós temos, inclusive, o Eze. Que contratação espetacular, né. Entrando na seleção do campeonato junto com o Branch White, nosso zagueirão. Impulsionados por uma campanha sensacional. Que manteve um bom ritmo. E conseguiu se desvencilhar do resto do bolo. E a gente conseguiu ficar dentro dos 4 primeiros da liga. 72 pontos pra nós. Com 21 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Uma baita campanha com direito, inclusive, ao terceiro melhor ataque da liga, viu. Ótima campanha ofensiva aqui do Eber. Só que você pode estar se perguntando. Pô, então vai rolar aquela fila do perdão pro Beto. Mas não. O Beto é um atacante que não faz gol, cara. O artilheiro da gente foi o Eze. Com 21 gols. Com 3 gols ali do Salah. E a gente ainda teve o Aklioshi, né. O nosso ponta direito lá da primeira temporada. Com 16 gols. Que bizarro, hein, cara. Bizarro o que acontece com o nosso atacante. Nas assistências, a gente tem o Aklioshi com 8 passes. E o Eze com 7. Ou seja, essa duplinha, mano, carregou o Everton pra Liga dos Campeões. Não tem conversa. Vocês estão vendo aí que, inclusive, eles são os melhores tecnicamente agora. Junto com mais o Branch White e o McNeil, né. Mas, olha, vou adiantar pra vocês que dessa vez a gente não passou vergonha nas copas. Na Carabao Cup, a gente passou ali pelo Brighton 2x0 nos pênaltis, depois de empatar, tá. Depois a gente perde pro Liverpool. Que é o rival da gente, que é gigante, que tem muito mais time, né. Mas, não foi uma vergonha. E na Copa da Inglaterra, a gente estreou contra o Arsenal. E forçou um replay na nossa casa, onde nós vencemos os Gunners. 2x1. E aí a gente foi pra fase seguinte e venceu o Norwich City. Se vingamos aí, ó. 3x2 pra cima dos Canários. Depois, pegamos o Leeds e vencemos por 2x1. Enfrentamos o Ashton Villa e levamos pros pênaltis, vencendo por 5x4. Até chegar nas semifinais e pegamos o Conventry. E vencemos por 3x1. Por isso, cara, sim, nós estamos na final da FA Cup. Vamos enfrentar aí o Wolverhampton, valendo taça de Copa da Inglaterra. Título que não vinha desde 1995 pro Everton. Chegou a hora, então, de a gente cravar o nome na história e voltar ao caminho dos títulos. Vamos pra cima, Toffs. Partimos, então, pra Everton e o Wolverhampton, valendo taça da FA Cup. E tem título pro Everton com o gol do Beto. Fala dele, meu amigo! O Brian empatou ali. O Eze fez o favor de ser expulso com 17 minutos ainda, mas foi no coração, meu amigo. Comi molenco fazendo o gol do título ao 73. Foi assim que nós conquistamos a Copa da Inglaterra pro Everton pela sexta vez em sua história. Com direito, inclusive, ao Beto sendo o cara do time nessa Copa, né? Olha só, fala aí, fala aí, fala mais. 4 gols na conta do Beto. Nas assistências, o Eze foi líder. E eu não faço a menor ideia de como, mas o Pickford meteu 3 assistências. É sobre isso. Eu fui olhar... Ai, não, mano. Eu fui olhar... Tô achando que botaram o Pickford pra bater esse canteio, pô. Não é possível. Olha isso. O cara meteu 7 assistências da temporada, mano. Olha esse jogo. Ele só ficou atrás nesse quesito pro Eze, pro Akiochi e pro McNeil, que foram aí os líderes de assistências. E não, ironicamente, também foram os líderes de artilharia, né? Com o Eze fazendo 22 gols. Jogador de nível excelente, hein? Já vai chegando no Over 84 e com ótimos números. Olho vivo que esse cara tá virando um fenômeno. 33 participações na conta do Eze. Aí a gente tem o Akiochi com 19 gols em segundo, com 29 participações, jogando demais também. E o Beto com 12 gols, além do McNeil com 8 e o Onaná com 5 aqui aparecendo na lista. Tecnicamente, a gente já tem a turma dos 84, né? Pif, Ford, Branch White, Akiochi, McNeil, Eze. Então, a gente tá com uma evolução muito bacana em todas as posições. E já dá pra gente saber mais ou menos quais são aqueles que têm mais potencial de ir longe e aqueles que estão mais estacionados. Por isso, a gente chega ao fim dessa nossa segunda temporada já com muita alegria, vencendo um título nacional que não vinha há mais de 30 anos e colocando de vez o Everton no mapa de novo dos times nacionais. Mas também podendo sonhar com algo grande internacionalmente falando, porque já temos aí a expectativa boa de vários jogadores que estão evoluindo bem. E, claro, nós teremos uma temporada de grande orçamento, de grandes expectativas, de grande mídia, porque vem aí o Everton de volta à Liga dos Campeões da Europa. Isso significa uma diretoria empolgada, buscando uma vaga na Champions de novo, buscando vencer a Copa de novo e buscando chegar até uma semifinal de Champions, que seria uma campanha recorde pra esse time, tá? A melhor campanha havia sido umas quartas de final. E pra isso, dessa vez, eu gostei. Eles abriram os bolsos, meteram logo 100 milhas aí de orçamento. E pra impulsionar ainda mais esse money, que a gente tá precisando pra montar um grande time vencedor, a gente tem mais vendas com o Godfrey sendo vendido aí ao Burnmouth, que é o nosso maior comprador, né? O menino Schermitt, não sei se vocês lembram, ele foi emprestado na primeira temporada, se desenvolveu, voltou bem caro e foi vendido. Não teve espaço, mas rendeu uma boa grana pra gente aí, esse atacante que tem potencial, tá? A gente também tem venda aqui do Patterson para o Borussia Dortmund. Esse daqui eu não queria vender não, mas os caras vieram pagar a multa e ele quis sair. Então, não teve o que fazer. Mas era um bom nome ali pra lateral, inclusive ia ser titular no lugar do velherinho. E temos o Beto, né, cara? O nosso atacante que não faz muito gol, mas foi um gol importante, né? Na hora que prezou ele tava lá. E aí, foi vendido para o Forest por quase 30 milhões. E aí a gente consegue acumular 170 milhões. E apesar do time da gente estar desfalcado, né? Nós vamos precisar reforçar bem. É uma grana que não dá pra gente deixar de lado, não. Vamos poder trazer gente boa. E o mercado que a gente tava de olho, que é um mercado que sempre fornece bons jogadores aqui pro futebol inglês, é o futebol alemão, cara. E a gente vai no Borussia Dortmund, que é um time que gosta de comprar jogador e vender mais caro. E é isso que a gente vai fazer. Porque nós vamos trazer um zagueiro de primeira linha aqui pra nossa equipe, velho. A gente tem a chegada, então, aí do Niklas Sully pra fazer uma dupla de zaga pesada com o Branch White. O Branch White tá muito bom já. O Niklas Sully vem pra ser um tutor dele também. E a gente tem agora dois zagueiros muito cruéis, meus amigos, pros atacantes. O custo foi de 31 milhões de libras pra trazer o Sully aqui pro futebol inglês. Mas eu acho que foram bem pagos, porque é um jogador de 29 anos e com status de titular absoluto aí. Que dupla, hein? Finalmente, também a gente providencia o nosso lateral em definitivo. O Bellerin foi bem, fez duas temporadas boas aí, razoáveis dentro das limitações, né? Fui campeão e tudo mais. Só que agora abram alas para Gertruida, que é o nosso novo lateral holandês. Vem aí, estava jogando no Napoli, no futebol italiano, e vem pra ser titular absoluto da nossa equipe. O custo dele foi de 45 milhões de libras, o mais caro dos nossos reforços até então. Mas com certeza vai valer a pena, porque é um jogador que já chega com status de titular absoluto e um dos melhores laterais da liga. E é de 25 anos apenas, então pode evoluir bem. Mas pra fechar, meus amigos, a gente tem quebra de recorde não só das nossas contratações, mas da história do clube. Boniface vai ser a contratação mais cara da história do Everton. E nós temos atacante. E atacante que faz gol, tá? Eu tirei pra Cristo o pobre do Beto, né, cara? Mas é porque eu fiquei meio imbavacado com aqueles números. O Boniface nos recompensa aí com um jogador muito mais completo, né? Um jogador mais rápido, um jogador mais ágil, um jogador que é mais matador lá na frente. Vem diretamente daquele, isso mesmo, daquele by Leverkusen. Mas venderam bem, né? Venderam bem. Vocês vão ver que a gente pagou caro, meu amigo, por bom de face. Vim jogar aqui na Premier League. Mas pra um time que quer vencer tudo, a gente precisa abrir os bolsos. E custou 73 milhões de libras pra trazer aí o cara pro nosso time. Mas é bom, hein? Ele é bom. Vamos lá. Chega com status, preciso nem dizer, né? De titular absoluto e referência no ataque. Com a chegada desses caras, a gente passa a ter um time agora completamente diferente daquele que a gente pegou no início, né? Bem reformulado, eu acho que basicamente sobraram aqui 4 jogadores do time original. 5, na verdade, 5, tá? Com o goleiro. E, cara, time maço, né? Time maço. A gente já tem agora 11 jogadores pra evoluir, 11 jogadores bons, 11 jogadores tops. E um banco de reservas também com nível muito bacana. Então, meus amigos, é time montado pra encarar todas as competições bem. Vamos ver, então, como é que esse novo Everton vai se sair numa disputa de Champions e de Premier League nessa terceira temporada com muitas reformulações e muitas contratações no elenco. E é assim que a gente chega no meio da temporada, meus amigos. E vou dizer pra vocês, dessa vez a gente chegou aqui e não teve muito embolado na tabela não, viu, bicho? O Everton chegou chegando, bicho. E a gente termina o primeiro turno com 7 pontos de vantagem na liderança da Premier League com 14 vitórias, 4 empates, 2 derrotas e uma campanha até então espetacular. Isso acabou sendo alavancado porque a gente pegou um grupo de Champions teoricamente mais tranquilo, né? E o Napoli foi o grande rival, mas não tá mais tão forte assim e tal. Foi a Norte, Vitória, Pilsen. E aí a gente conseguiu focar mais na Liga e conseguimos ao mesmo tempo passar em primeiro no grupo da Champions. Com 4 vitórias, 2 empates e 0 derrotas, 14 pontos. Vamos pegar nas oitavas. Não adiantou passar em primeiro pra escapar, né? Ou a gente ia pegar o Real Madrid ou o Bayern, né? Nortei pra ele correr, o Napoli pegou o Real ali, ó. Vamos pegar o Bayern, mas esse aqui vem o Bayern, pô. Porque o time da gente tá sabendo jogar contra os grandes. Quer dizer, às vezes não, né? A gente acabou caindo pro City na Supercopa, mas aqui é o de menos, né? Na verdade, quando a gente jogou esse jogo, a gente não tinha nem contratado os cara ainda. Então é isso aí. Tô nem aí pra essa comitiva, só se eu tivesse ganhado, né? Mas nós tivemos um percalço nessa temporada, mano. O Christensen acabou tendo que ser utilizado bastante porque o Pickford lesionou. Só que assim, o Christensen é pra ser um terceiro goleiro, assim, não é tão confiável. A gente vai ter o Pickford de fora mais de meia temporada ainda aí pela frente. Mais três meses. Então a gente foi ao mercado e fez uma contratação bem emergencial, tá? Um jogador aí que a gente precisava que fosse bom e barato. Então a gente vai no idoso, não tem pra onde correr. E o escolhido da vez foi o goleiro Sommer, tá? Que quando ele foi pra Internacional, ele foi meio que com essa função, né? Meio que tapar um buraco mesmo. E agora ele vem com essa mesma função. Por lá ele já perdeu a titularidade e agora vem pra cá ser titular e brigar pela vaga depois que o Pickford voltar de lesão, tá? É um goleiro que pelo menos garante um bom nível aí. A gente teve que pagar caro porque foi comprado assim de última hora, mas garante um bom nível. E a verdade é que a gente garante um bom nível num time de altíssimo nível, né? Então nós não vamos sentir tanta falta do Pickford nesse momento, tá? E o que acontece é que está pronto o nosso time. Nós temos aí todo mundo já apostos. Nós tivemos mais uma perda aí nessa janela, que foi do André Gomes. Eu ainda não entendi, em pleno maio, eu ainda não entendi como é que esse FIFA 24 ainda tá bugado com esse esquema aqui. Que basicamente os caras fazem um pré-contrato, mas o cara sai antes do contrato acabar. Não tem nenhuma lógica, né? Então o cara já saiu no meio da temporada, mas beleza. O André Gomes acabou saindo, só que a gente tem ali o Warrington, que faz a função ali razoavelmente bem, tá? E o do Corrê faz a volância também. O do Corrê é um coringa ali no meio de campo, então ele joga de volante se for necessário também, beleza? Com isso a gente tem o time montado, hein? Tá aí o nosso Everton. Eu arrisco dizer que é o melhor Everton que eu já vi na minha vida, porque a gente já tem aí vários jogadores com 8x6 e subindo. O time tá no nível muito bom. Agora é ver se, principalmente, se vai conseguir ter cabeça pra segurar duas competições ao mesmo tempo, né? Vamos acreditar. Vamos pra reta final. Vem aí, então, o final dessa terceira temporada. Bem, amigos, chegamos então no fim desse nosso terceiro ano de Everton. E como vocês estão vendo aí, cara, não tem pra onde correr. Foi com dominância mesmo. Negócio de cair no segundo turno com um time melhor, pô. Vai pra lá. Depois de quase 40 anos, o último título havia sido em 1987, o Everton volta a vencer o campeonato inglês e conquista o troféu de forma louvável com 9 pontos de vantagem pra não deixar dúvidas. 79 pontos em 23 vitórias, 10 empates e apenas 5 derrotas com direito ao melhor ataque da competição e também a terceira melhor defesa do campeonato. E aí a torcida grita, como é bom ter um atacante que faz gol, não é mesmo? Olha só. O Boniface fez 19 gols e foi o vice-artilheiro. De repente, era isso que faltava, né? Porque aí teve ele e teve os golzinhos do Eze também, ó. Com 13 gols, manteve um baita nível aí. Que meia armador incrível, cara. E o Alclioshi ainda apareceu com destaque também, dando 8 assistências na liga. Nossas prioridades acabaram sendo bem definidas desde o início. Então, eu nem vou cobrar muito competições aí de Copas Nacionais, né? A gente acabou caindo pro Leicester na primeira fase ali da Carabao Cup. E ainda conseguimos fazer uma gracinha na FA Cup, viu? Que a gente eliminou o Manchester City ali. Depois a gente pegou o Plymouth, vencemos por 2x0. E depois caímos pro Liverpool. Então, beleza. Caímos normal ali e não era o foco, claro, da nossa equipe nessa temporada. O foco foi a Premier League que nós vencemos. E claro que também foi o sonho europeu. Será que ele conseguiu no A Vivo? Bem, no nosso primeiro desafio, que a gente tava com tanto medo, cara. Não precisava ter medo. Metemos 4x1 no Bayern. Vai vendo. Vai vendo o monstro saindo da jaula. Nas quartas de final, veio o Leverkusen. 5x4, chorado, sofrido, dramático. Passamos pelo time do Xabi Alonso. E nas semifinais, meus amigos, vencemos o Paris Saint-Germain por 4x3. E estamos na final da Champions League. E iremos enfrentar o Milan. Nessa campanha, a gente teve o Eze fazendo 6 gols, junto com o Boniface. Ambos com 6 foram os maiores destaques da gente ali. E nas assistências, o Aklyoshe fez 5 passes. Cara, e eu vou dizer pra vocês, nem de longe eu esperava que a gente fosse ser tão assertivo nessa primeira contratação dessa nossa passagem no Everton que a gente fez. O Aklyoshe, ele foi destaque absoluto do time, tá? Tipo assim, todas as temporadas ele esteve entre os melhores. Aliás, 30 participações em gols aí. E era um jogador que ninguém dava nada, né, cara? Veio o novinho, veio evoluindo, trabalhando, fazendo a dele. E o francês vira um grande destaque. Líder de assistências com 13 passes pra gol mais uma vez. Gertruida chega muito bem também, com 6 passes ali, junto com o Naná e o Eze. E aí um outro, que esse aqui eu já esperava que ele fosse ser fenômeno. E foi mesmo, o homem é brabo, é o Eze, né, cara? Com 19 gols marcados, duas vezes ele foi um dos artilheiros do time. E dessa vez teve 25 participações em gols para um meia. Isso é sensacional. E o Boniface é o atacante que a gente precisava, né? Meteu 25 gols, foi o líder do quesito do time aí. Resolveu esse problema da gente lá. Teve também aí o Aklyoshe marcando 17. E o próprio Gertruida. O maluco é lateral direito, tá? E teve 15 participações em gols, com 9 gols na temporada. Nem Alexander Arnold mete 9 gols na temporada, eu acho, cara. Dá mais assistência, né? Mas eu tô usando o exemplo, talvez o lateral mais ofensivo que existe. McNeil, com 8 também aqui, se destacou. E até o menino C5 também apareceu ali. Mas olha, o que chama atenção é que tecnicamente a gente tem um timaço, hein? A gente já tinha chamado atenção para isso. E o time continuou evoluindo muito bem. Agora a gente tem 87 para Aklyoshe, Eze e Boniface. 8-6 para Suri, Brant White, McNeil. E a gente tem 8-5 para o Gertruida e o Nanar. O mais fraquinho aqui é o Pickford. O jogador, entre aspas, mais fraco é o Beltran. Ele é um cara que não evoluiu, tá? Esse daqui me decepcionou, eu acho. Foi a única contratação que a gente fez que, assim, nem fedeu nem cheirou, né? Ele continuou titular, mas não é ruim. Mas também não virou nada de fora da curva como a gente esperou, não. E o Mimolenco também achei que podia ter dado uma melhorada maior. Porém, cara, é que é um baita time, né? Não tem para onde correr. A gente também tem reservas aqui muito bons, né? Que podem suprir se for necessário. E o time titular da gente se explica, né? A gente ter chegado numa final de Champions. O time é muito bom. Conseguiu dar conta de duas competições ao mesmo tempo. Tem ótimos nomes. O que me deixa bastante confiante, porque do outro lado nós temos um gigante e um dos maiores campeões dessa competição. Mas do nosso lado nós temos um time guerreiro que foi vivendo cada fase necessária nessa reconstrução e que consegue chegar de forma até relativamente madura para essa final de Champions, tendo disputado já outras finais e ganhado campeonato tão difícil. Vamos nessa. Chegou a hora do grande finale desse Reconstruindo Everton. Vem aí a Champions League. Lembrando a vocês que eu vou estar jogando no nível Ultimate. E lembrando também que na descrição tem o link da patrocinadora de hoje, a Parimet. Confere aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Uma das casas de apostas com as melhores odds do Brasil. Usa o meu link e o meu cupom. O link tá na descrição. O cupom é bolso. Você vai dobrar o seu primeiro depósito por lá em bônus se fizer isso, beleza? Tá 50, vai pra 100, vai pra 200 e por aí vai. Começa o jogo. Rola la pelota. E lá vamos nós. Eita, o Rafael Leão já levou. Até foi buscar o Pickford. O Pickford é bom, viu, bicho? Rafael Leão bateu travado. Tem sobra. O chute travado pelo Brent White. Vai pra escanteio. Começa com o Milan em cima. Recupera o Ballway. Chutou. Pickford no rebote. O Reinders faz o gol. Faltou esse pezinho no rebote pra tirar a bola, hein? 1x0 pro Milan. Começa melhor no jogo. O Pickford ainda tentou segurar ali, mas não deu. Hum, o Rafael Leão tá fazendo um estrago aqui na nossa defesa, meu amigo. Mais uma tentativa e o Pickford pega. Quando eu falo que ele é bom, não tô brincando. Acho que o Pickford é talvez o jogador, o goleiro com menos over, que é muito bom de nível assim no FIFA, cara. Ele é muito diferente. Toque de cabeça, olha ele, ó. Ainda bem que ele é bom. Porque eles já tem ele no time, mano. Vamos acordar a família. Meu Deus, velho. Chute de novo. Eu já perdi as contas aqui de quantas defesas o goleiro da gente já fez. Demora um pouco pra entrar no jogo o nosso time. Mas agora vamos ver se entrou. Boniface. Achou um passe excelente pro Gertruida. Ele jogou na área. A coche bateu. Boa, boa chegada. Primeira chegada perigosa. Primeira chegada perigosa. Vem pra bola o back-neal. Ele pega bem na bola o cruzamento. Na medida o desvio. Mãe, não defendeu. Chegamos, hein? Chegamos no jogo. Mimolenco. Mimolenco. Boa bola. O tapinha. Boniface bateu cruzado e fez. É isso aí. Esse é meu centroavante, cara. Tá lá dentro. É gol de Boniface. Empata o Everton. E tá aí, ó. Finalmente entramos na partida. Empatamos logo em seguida. É isso aí. O time é fatal. 1x1. Gertruida pro Acoche. O time deles não consegue mais se criar nesse segundo tempo ali pelo lado direito. E tem contra-ataque nas costas do lateral. Gertruida, ele tá cansado. Traz bem. Solta aqui no Eze. Pro Gertruida. Limpou a marcação do Tomori. Que jogada. Bateu pro gol. O Naná pegou. É muito bom. Eu tô entendendo porque ele tem tanto gol na temporada, né? Ele é muito bom esse lateral direito mesmo, bicho. Cruzamento vem do McNeil. Pra subida do Boniface. Meu Deus, ela não entrou, velho. Nossa Senhora, a gente é largada até o controle. Vamos, Bronte White. Capricha, tem gente na área. O cruzamento saiu. Gertruida. Fraquinho demais. Era chutar logo forte. Caraca, passou perto a chance agora. Vamos, McNeil. O Milan sentiu, hein? O Milan sentiu o Naná pra Boniface. Fez o giro. Jogadaça. Bateu. Tá lá dentro. Gol do Everton. Boniface é o nome do herói. Dominou. Bate na massa. Deixa o Tomori pra trás. Chuta cruzado. E faz o 2x1 vir o jogo, Stoffice. Em uma partida espetacular, hein? Que jogo. Vamos lá. Boa. O Eze recupera. Boniface limpou. Tocou no Eze. Vamos embora, meu garoto. Vai sair na cara do gol. Bateu pra fora. Por que ele não chutou de direita, mano? Meu Deus. Isso é muito aleatório, cara. Meu Deus. Por que o jogo meteu ele pra chutar de esquerda, mané? Ai, não faz o menor sentido, cara. Vamos, Eze. McNeil. Eles sentiram demais, meu amigo. Eles sentiram demais. O time da gente tá engolindo o Milan. Vem a chegada. Passou. Passou. Passou de novo. Eze. Com estilo. Com estilo. Na trave. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Ferrego, cara. Eu só pensei que ia entrar de novo. Recuperamos. A bola vem. Aqui, Oxe. Na medida. O cruzamento do Gertruida. Já tinha feito movimento ali. Mas acabou. Boa. Cara, e que vitória justíssima. Justíssima do Everton. A gente começou com o Pickford. Não, não, ironicamente, fazendo o que é digno de, talvez, uma das melhores atuações de um goleiro numa final pelos primeiros 30 minutos. O que o Pickford pegou de bola é brincadeira. E aí, depois, meu amigo, o Milan entrou em choque com o nosso time. Nosso time demorou pra entrar no jogo, né? Talvez pelo fato de não estar acostumado esses jogadores a chegarem tão longe, assim, numa Liga dos Campeões. É, mas quando entrou, bicho, sai de baixo que só deu o Everton. Podia ter sido mais. O time da gente envolve completamente o adversário e merece essa Liga dos Campeões. E assim, meus amigos, a gente vai fechando, reconstruindo com o título de Premier League, um título de Champions League aí, nessa temporada. E também, conquistando também na segunda temporada, né? Uma Copa da Inglaterra com esse Everton que virou um novo time, né? Está de volta aí aos tempos de glória. E está de volta com um time extremamente competitivo. Ô, Nananá, levanta a taça, meu garoto. Levanta a taça. Um remanescente do time original aí. Ô, Naná, o volante da gente, cara. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece que na descrição tem o link da Parimax, patrocinadores da gente. Use o cupom BOLS pra você dobrar o seu primeiro depósito também. E não esquece de deixar o teu like que ajuda muito, beleza? Eu vou estar sugerindo pra vocês também a playlist do Reconstruindo na descrição. Muitas vezes vocês pedem, faz Reconstruindo com tal time. Sei lá, Barcelona, Real Madrid, Milan, Manchester. Mas já tem, meu amigo. Ainda tem mais de 40 só nesse UFC 24. O link está na descrição. A playlist completaça. Dá uma conferida. Também tem playlist de experimentos. Está nos cards aí se você conseguir clicar nos cards. Se não, vai na descrição que está lá também. E eu vou sugerir pra vocês aí dois vídeos legais aí também pra você acompanhar no final. Beijo. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui!